Na terra onde nasci, há um só poeta Os meus versos são folhas dos teus rancos Quando chego de longe e conversamos, é eu Marroela o mundo visitar Deixa a noite no céu Ergue-se a marroca E a luz do sol acesa ou apagada É nos teus olhos que se vê Por já lá A luz do sol acesa ou apagada Esse poeta és tu, mestre de inquietação Serena, serena, tu imortal avena Que ironizas o vento e adormeces O imenso redil de estrelas ao ar maninho É tu, é tu, é tu, é tu, é tu Gigante e sonhar Bosque suspenso Onde os pássaros e o tempo fazem ninho 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 A CIDADE NO BRASIL